Noite Noite dentro o dia começou Com fogo nos pés O meu corpo secou Com a ideia de sentir Mais do que devia Perco a disposição Quer sejas dia não sofria Mais para a frente do que caras contigo As minhas mãos tremem Não é nada comigo Eu só não sei Se te cumprimente Gosto da tua cara Mas não te encaro de frente Morte ao meu sorriso Morte ao meu sorriso Noite dentro direitinho ao festim Mais uma rua e o que resta de mim São olhos pintados que disparam ultravioletas Ravenway, pedra contra os teus ultravioletas Morte ao meu sorriso Morte ao meu sorriso Morte ao meu sorriso Morte ao teu sorriso Morte ao meu sorriso Morte ao meu sorriso Noite dentro o dia começou Noite dentro o dia começou Noite dentro o dia começou Noite dentro o dia começou